Olá, este é o primeiro episódio da nossa série A Ciência Responde, que vai ao ar todas as quintas-feiras nos canais da Rede Amparo. E eu sou Maria Elisa Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da USP. E o assunto desse primeiro episódio foi escolhido dentro da nossa campanha Pessoa Compartilhe, foi escolhido como o assunto do mês e é o congelamento, essa incapacidade repentina de iniciar ou de continuar um movimento muito observada na marcha, no andar, o congelamento dos passos ou o freezing, a incapacidade súbita e temporária de você iniciar a marcha ou, se você já tiver um tanto, a incapacidade súbita de continuar essa fluência de passos. Mas, esse congelamento pode acontecer em qualquer movimento, por exemplo, quando a pessoa está se alimentando e, subitamente, tem a sensação que o braço congelou, ou seja, não consegue dar continuidade a esse movimento de levar o talher à boca. Pois bem, hoje o que a ciência vai nos responder são quais fatores que podem predizer o risco de uma pessoa desenvolver ou não esses episódios de congelamento. isso porque nem todas as pessoas que têm doença de Parkinson vão desenvolver esse transtorno. Então, é um estudo publicado recentemente, agora em março de 2021, numa conceituada revista de neurologia, por um grupo de pesquisadores da Universidade de Xangai, na China. Esse estudo incluiu quase 850 pessoas com doença de Parkinson, sendo que mais de 250 telas, então quase um terço dos participantes, referiam que tinham esses episódios de congelamento nesse estudo, especificamente na marcha, especificamente congelamento dos passos. E os autores, os pesquisadores, eles realizaram diversos testes motores, diversos testes cognitivos e mentais, além de controlar e de investigar em diversos aspectos clínicos, como tipo de medicação, a dosagem das medicações, os sintomas predominantes, o tempo de duração da doença. Então, eles investigaram vários aspectos clínicos para tentar diferenciar, então, esses dois grupos. pontos. Bom, eles encontraram uma série de resultados, o primeiro deles, algo que a gente já sabe, que é a progressão da doença aumenta o risco desses episódios de congelamento surgir. Então, eles dividiram os participantes de 1 a 5 anos do diagnóstico da doença de Parkinson, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos e mais de 15 anos de diagnóstico. E o que eles observaram é que nesse primeiro grupo, que tinha até 5 anos do diagnóstico, você tinha apenas 20% de pessoas que tinham esses episódios de freezing. Quando você ia para um grupo que tinha de 5 a 3 anos de duração da doença, esse número dobrava, você tinha quase 40% das pessoas relatando esses episódios de freezing. Quando você ia para um grupo de 10 a 15 anos, esse número chegava a 60% e com mais de 15 anos, esse esse percentual se estabilizava, 60% das pessoas mais da metade experimentavam, então, esses episódios de freezing. Bom, eles encontraram uma série de diferenças entre os grupos, mas depois de suprimeter esses resultados à análise estatística, eles encontraram dois fatores que tinham um poder estatístico para diferenciar, então, esses dois grupos. O primeiro deles era o tipo de sintoma predominante. As pessoas que tinham como sintoma predominante o tremor, elas tinham menos risco de desenvolver, então, esses episódios de congelamento e mais interessante foi o segundo fator. O segundo fator foi o nível de ansiedade. As pessoas que tinham um nível mais elevado de ansiedade, as pessoas que tinham um nível mais elevado de ansiedade, as pessoas que tinham um nível mais elevado de ansiedade, elas tinham mais risco de desenvolverem esses episódios de congelamento, tanto na frequência, ter um número mais alto de congelamentos, como na duração de cada um desses episódios. Esses episódios tinham uma tendência a serem mais graves, a serem mais severos. Então, os autores concluem que o resultado desses estudos indicam que nós devemos ficar atentos para aquelas pessoas que têm como sintoma predominante a rigidez e as alterações de equilíbrio, porque essas pessoas têm mais risco de se envolverem esses episódios de congelamento e, portanto, podem ser eleitas para fazer um tratamento já precocemente, tentando minimizar esses episódios de congelamento e também para a saúde mental das pessoas com Parkinson, já que a ansiedade está relacionada tanto com o número de episódios, como também com a gravidade, com a duração desses episódios. Então, vamos ficar atentos. Muito obrigada! 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 Obrigada!